Bom rapaziada, estamos no guerra depois de muito tempo, eu sei que vocês devem estar estranhando que não tá tendo guerra no canal É, já já eu falo sobre isso, beleza? Mas eu quero dar uma farmada aqui na Makima, uma das coisas que eu não gra... Nossa, não sei nem falar, que eu não gravei esse guerra porque eu tô muito lagado e eu não tô conseguindo fazer vídeo bom pelo fato de eu estar muito lagado A minha tela, se eu sair do shift, ela fica tipo, indo pra frente e pra trás sozinho, tá ligado? Isso tá me atrapalhando muito na hora do pvp e do farms, até porque ontem eu tirei um pvp sincero, corri nos gabislo e tal, tipo, os quatro ficou se batendo, tá ligado? E ficou muito travado pelo fato de eu estar com lag e tal, não sei se vocês viram no vídeo de alguém eu reclamando de lag Então eu não postei porque eu prefiro não postar vídeo do que postar vídeo ruim, eu acho que essa é a minha virtude, né mano? Eu não sei falar, mas ficha que eu sei, tá? E nesse exato momento, eu acho que se eu derrotar essa Makima, eu consigo fazer o contrato da arma E vocês vão falar, nossa Crazy, você tá atrasado? Sim, cara, eu tô atrasado, até porque tipo, eu não tô gravando, eu não tô farmando, eu não tô fazendo nada, mano E vocês vão falar, nossa Crazy, por que você não tá fazendo nada? Eu dei uma desanimadinha, né mano? Eu dei uma desanimadinha e tal, Zip, antes que vocês falem que eu tô roubando alguma coisa, eu não tenho OP, como vocês tão vendo Tipo, só uma estrelinha de membro, acho que se eu clicar aparece escrito, viu? Eu sou membro, então eu não posso usar nada, então não tem como falar que eu tô roubando Quando eu abrir meu Ender Chester, que eu vou abrir meu Ender Chester, vocês vão falar Caraca Crazy, você é muito bom Mentira, vocês não vão falar isso, vocês vão falar Caraca Crazy, você é muito doido, mano E é praticamente isso, então mesmo esse guerra valendo mil reais Eu não tô jogando assim, vai valer Eu queria tá jogando pra valer, até porque essa Adam eu ajudei a fazer Adam do Mindo e o Guilu, se você baixar, tem até o meu nome Porém, foi o que eu falei, galera Pelo fato de eu tá muito lagado Aí, ó, tá vendo o zoom? Vocês vão começar a entender quando eu começar a correr, tá ligado? E beleza, vai, vamos matar logo essa Makima Beleza, fazendo a Butterfly Click, ela já tá quase indo de vala Então toma, eu acho que ela vai nesse exato momento Foi, beleza? 19 GG, 9 mais 9, eu precisava de 18 Tá, perfeito, é tudo que eu mais queria, galera Aí, ó, como vocês podem tá vendo, eu não consigo andar, ó Porque, tipo, minha visão fica indo pra frente e pra trás Eu tô com lag, às vezes, de quebrar bloco, ó Tipo, de vez em quando eu não consigo quebrar bloco Ou demora pra quebrar, ó, quando eu começo a bater Demora muito pra quebrar Criança, agora eu tô apertando pra comer, não tá comendo Então, tipo, eu tô lagado Então, pelo fato de eu tá lagado, eu não tô conseguindo fazer um vídeo muito bom E eu dei uma desanimadinha do Guerra Então, vocês que estão assistindo aqui Ô, meu nome, mas a minha sorte é muito, velho Tô com muita capa, vocês não tem noção Eu dei uma desanimadinha do Guerra Então, talvez, pode ser que essa seja a minha despedida do Guerra O meu último Guerra Eu não sei, depende, mas Às vezes não é uma despedida, não é um adeus Mas sim, um até logo Pode ser que, talvez, as próximas guerras também não participem Vai depender da minha vontade Mas eu enjoei um pouco de jogar Ó, mano, eu falei, eu sou muito sortudo, velho Pra mandar bem a real, eu enjoei um pouco de jogar Guerra Eu cansei, tá ligado? Porque eu tô aqui no Guerra vai fazer um ano Porque eu entrei dia 20 de novembro no grupo Então, meu primeiro Guerra foi no dia 26 Eu lembro até hoje, pra vocês verem, né? Meu primeiro Guerra foi dia 26 de novembro Tô quase um ano gravando Guerra E eu enjoei um pouco, pra mandar bem a real Eu nunca gostei de Guerra Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre preferi Vila Sempre preferi uns vídeos mais clean, tá ligado? Do que o Guerra em si Então, bom É isso, praticamente, tá ligado, galera? Vamos ver se minha SPAR aqui tá boa Não, não tá tão boa Mas, enfim, beleza Aqui tem o Ender Chash Então eu vou pegar aqui minhas coisas Como eu falei, eu tinha umas coisinhas aqui bem clean Bem slow O CAP é o total, eu tenho, mano Nossa, 8 CAPs, galera Tipo, é muito CAP, tá ligado? E nessa ADA o CAP funciona Então isso é muito bom Agora eu vou pegar tudo isso daqui que eu tenho Porque com tudo isso daqui Eu consigo fazer agora um T... É... Eu consigo fazer o modo da arma, galera E o modo da arma é um modo bem legal, tá ligado? Deixa eu só colocar a minha espada aqui Porque talvez eu possa perder ela Já que eu perdi o meu modo do anjo Aí, tô com o modo da arma Ah, o modo da arma eu ganhei a espada E agora eu tenho força 3, galera Então, bom É bem gente pra farmar Aqui tem o Yung Lu Eu não sei quanto é pra comprar O da guerra É 15 Então eu já vou comprar o da guerra já E deixar pronto, tá ligado? Deixar pronto não Até porque ele precisa de muito Mas eu vou aproveitar e comprar o da guerra O da guerra é bem dificinho de farmar Preciso derrotar, tipo, muitas maquimas, tá ligado? Derrotando muitas maquimas Eu consigo fazer o da guerra, mano Calma lá E aqui Pronto, GG GG Vamos vir aqui E vamos ver O sangue não Vamos descer aqui E vamos ver o guerra, galera O guerra é assim Eu preciso de 7 desse vermelho E de 2 desse daqui Esses dois se faz com o vermelho Então é um pouco complicado Mas o da guerra vai ser um pouco mais forte Já que ele é força 4 Esse aqui é a mesma força do do anjo Então se pá, nem compensa A não ser se eu evoluir Porque tem várias armas Como vocês podem estar vendo aqui, ó Nem ter essa arma Tem essa arma sem formas Não compensa Não compensa, tá? Não compensa, não compensa Porque pra fazer escuridão Putz, eu preciso ter arma sem forma Então eu vou ter que fazer de algum jeito ou de outro Arma sem formas É, e eu tenho que fazer o T-Soulman 3 O T-Soulman... Nossa, é É um pouco complicado, galera Então, como eu não tô jogando muito a série Eu vou tentar fazer as coisinhas aqui O mais rápido possível E vai saber Eu consigo correr atrás do prejuízo agora, né, galera? Se eu conseguir correr atrás do prejuízo agora, mano É bem GG Cara, eu tô com muito negócio desse level up Cara, vamos passar de level, vai Só pra... Pra não ficar de graça Já tô mais de level 100, mano Caraca, eu tô level muito alto, velho Imagina se eu tiver jogando sério essa miséria Ó, o total minha vida tá 744 Ou seja, eu tô com bastante vida boa até Então tá bem safe O quesito armadura eu não tenho Se parar da quantidade, não dá 13 Então pode ser boa E eu acho que o PVP tá 1 Então bora pro PVP Bom, rapaziada Como tem algo conspirando contra eu aqui no Guerra Eu quero mostrar pra vocês Que, tipo, não saiu o áudio dos participantes aqui no meu vídeo Tipo, por algum motivo não gravou o áudio Até porque eu tava falando com o Krinzo Não gravou a parte de eu falando com o Krinzo E não gravou a parte de eu falando com o Inê Então eu vou ter que fazer alguma gambiarra Pra vocês escutarem pelo menos a minha conversa com o Inê Porque tá complicado Alguma coisa tá acontecendo comigo É sério Ele me achou, Krinzo Vem cá, tu tá ligado que não adianta correr de mim, né, mano Eu tô com medo desse cara, mano Você tá ligado... Ah, peraí, você tá com o Krinzo? Cadê o Krinzo? O Krinzo tá escondido naquela árvore Não, não, não Não, não me mata não Por que você quer falar comigo? Não, não, ó Tô com 100 de vida Falar com você, você não tá entendendo Eu vim aqui pra arrancar a sua esperança, amigão Eu vim aqui pra arrancar a sua esperança, amigão Eu já não tenho nada, mano Esse é teu único modo? Pior que é É? Uhum No único modo Comida eu não tenho mais Cara, eu não tenho mais nem armadura, velho Tipo, eu literalmente Hoje, esse guerra eu fui jantado Então... Esse guerra não deu pra você, né, amigo? Não deu, velho E eu tô com um sério problema de lag Que olha aqui Eu começo a bater nas coisas E começo a quebrar depois de mil anos Olha aqui, ó Comecei a bater Eu tô vendo Acabei de ver Então, eu tô muito lagado E, tipo, às vezes eu como a carne Conta que não conta E eu perdi a minha carne A minha tela fica dando zoom pra frente e pra trás E eu não consigo tirar PVP Você... Bom, o Krinzo Você tá escondido em algum canto aqui, né? Ele tá ali Minha mãe tá me chamando Eu não tô vendo Ah, eu tô só vendo Eu tô só vendo Ô, Krinzo, tu é o próximo, tá? Só pra avisar Não, relógio, pode pensar Não, não, calma Não, eu dei tudo também que eu tinha Agora, não Eu dei tudo pra você me matar Para Você não tá entendendo, mano Não tem outra opção pra você, Krinzo Eu vim aqui como se fosse um cavaleiro do apocalipse, velho A tua esperança... Você sabe aquele ditado A esperança é a última coisa que morre? Não, mano Não morre Você tem esperança, então De ganhar essa guerra de mim ainda? Você acha que consegue? Você acha que consegue Depois que eu te matar agora E você perder tudo que você tem? Pior que não, mano Porque eu não tenho nenhum modo no baú Eu não tenho dinheiro Eu não tenho TV Eu não tenho literalmente nada Tipo, eu tô abandonado aqui, sabe? Um... Tipo, largado Triste, né, mano? Olha bem pra essa skin, cara O quê? O que que tem? Você realmente... Você acha que essa pessoa aqui, mano Consegue fazer uma maldade pra alguém, velho? Não é maldade, mano Você tem que lembrar que tá no jogo Mil reais meu E eu vou viajar Então eu tenho que eliminar os participantes, tá ligado? Mais fortes Então se eu conseguir tirar a sua esperança E você for eliminado Pra mim, perfeito Então vamos fazer uma batalha Vamos fazer uma batalha, então? Vamos fazer uma batalha justa? Sim, só que usa essa espada, pelo menos, então Senão essa daí arranca 200 de vida, meu Que pena, velho É sério, eu só tenho 600 Eu vou morrer em três tapas Então vamos fazer uma batalha E seu modo já é mais forte Ó, vamos fazer uma batalha assim, então Se tu me matar Eu não gravo mais o guerra Eu me tiro daqui Se eu te matar Você sai fora Ou você Se eu ganhar de você, já era, então? Já era, já era pra mim Você pega todos os meus itens E se você ganhar, já era Então eu não gravo mais o guerra É, você perdeu Já era, acabou pra você Beleza, então Vamos lá Tá Justo? Tá muita bosta isso Vai Vai, vai Bom, você tem a chance de me derrotar, mano Só depende de como você jogar Ah, eu vou tentar Vai O complicado é que você me deu suas capas, né? Pô, deixa eu comer só uma, então, mano Toma aí, pega aí Eu tenho mais cinco Aí, molecote Oi, nessa lado a capa serve, tá? Eu sei Você tem a chance aí? Não Então, se eu perder, como eu vou ter que sair Eu te dou todos os meus itens Eu tenho mais um contrato lá Eu tenho mais dez capas E vinte e poucas douradas Tá, e se eu perder, eu te dou todos os meus itens Eu tenho mais um modo escuridão Você vai ganhar isso aqui Se você ganhar de minuto VP Você tem noção disso, né? Só que se você perder, sua esperança toda vai ser cortada, né? Não, tá bom Você não vai ter mais nada, né? Se for parar pra pensar É, é tudo ou nada, tá ligado? É, é tipo, tudo É um bom tudo ou nada A gente pode decidir sua vitória nesse episódio Ou sua derrota Pode ser Vamos lá? É, ou minha derrota Vamos Um, dois, três e... Vamos É, Cris Acho que nesse guerra aqui, mano Tá tentando fazer a minha estratégia que eu fiz com você na outra guerra? Mano, deu certo, ó Já peguei e encaixei um legalzinho Nossa, velho, a vida aqui já era Já desceu tudo, mano Você não encaixou, não, velho Mano, nesse guerra aqui, como você falou Tu foi jantado, mano Pior que eu fui, mano Eu não tive sorte Eu fui azar de tudo Ah, mas pelo menos o PVP tá em dia Não tá, velho Mas eu acho que eu não tiro nada em vida de você, mano Você não tira nada de vida E eu tô batendo muito mais, velho Olha isso É porque eu não tô me preocupando, mano Olha só Ah, mano, ah Valeu, Crazy, pelo modo, mano Eu vou utilizar ele pra fazer o outro modo da escolhida Qual era esse aqui que ele tinha mesmo? Nossa, era uma arma forma 20 Era mais fraco Esse aqui, pelo menos, era forma 100 Acho que o restante dos itens dele Eu vou tocar fogo Tinha uma espada aqui, né? Nossa, que bosta Tinha repulsão Venha na minha base Na verdade, nem preciso de nada aqui, aí Me pegue meus itens E eu irei embora Bom, eu sei onde a base dele fica Então eu posso também ir até lá Só me estranho um pouco Porque o Krinzo tava aqui E ele seria uma boa pessoa deseliminada Mas ele já viu o que aconteceu com o Crazy Então eu acho que ele deve tá muito... Ah, galera, bom Tô expulso do Guerra Mandei pra ele Vim na minha base Pegar meus itens Porque eu vou embora Cês viram? Fui expulso do Guerra Eu não posso mais gravar o Guerra, galera Então Eu acho que essa aqui é minha despedida Não é um adeus É um até logo Então É isso Até logo Tchau 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 Tchau